O que tirou já? Pode pedir, quem vai tirar aí? Pode pedir. Zero é neutro, zero é neutro. Não, 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 eu vou falar um bagulho. Zero é neutro, mas na batalha de rima, zero é pá, porque nós não vamos ficar tirando toda hora. Pra você não, é organização. Não ganhou? É isso. JP, gente, começa. Popó, responde. Olha o seu volume, irmão. Castelli, Popó e Castelli responde. Dois vezes de cada. E aí, rapaziada, sem maldade. Vamos levantar uma mão e vir naquela vibe? Eu puxo. Sem maldade? Vai, vai. NECBOR! JULIETTE! Mata esse cara no trap! Mata esse cara no trap! NECBOR! JULIETTE! Mata esse cara no trap! Mata esse cara no trap! Ok, ok. Só porque vocês pediram, eu vou ter que matar esses caras no trap. Eu não ia matar, só que eles pediram, então eu sou um assassino em xeque. Faço a levada falando em popar. Umas ideias eu explico pro cê. Cê não entendeu? Aqui o zero é par, carai. Neutro aqui é só você. Neutro não é só quem você sabe. Que agora eu sempre peço mais. É porque eu tô na favela, mano. Por isso que é branco. Por isso sempre quero paz. Nem tô te mostrando que é diferente. É por causa que você fala até de neutro. Só que eu botei a primeira, o meu mano carrega o pente e você fica no neutro. Reclama do impor par. Agora eu vou na batida. Reclama do impor par. E eu pensando em poupar vidas. E por isso que cê vai perder. E por isso que agora eu acabo com a sua. É que se o papo é vidas, tenho duas armas pra acabar com as duas. Tá bom, contraditório. Cara, sua a boca. Vou te explicar no improviso. Cê fala que quer salvar e quer tirar a minha. Tá certinho. Isso, na moral, improviso. Você pra mim não tem gastação. Tira vocês dois e coloca eu e o JP. X1 pra mim é a conclusão. Pra você perder de novo pela terceira vez. Vai ser o quê? Vai ser um hat trick. Eu vou no Fantatic pedir minha própria música. Porque tudo que eu lanço nessa porra é só hit. Cê tá entendendo? Matou esse cara. Você tá ligado que agora eu falo verdade. É salvar vidas e tirar a sua. Porque tirar a sua, nós tá salvando a humanidade. Lança a gente homem humano. Só que você sabe, você sempre puxa. É por causa que você já sabe que quando rima é bola murcha. Então eu te falo diferente, mano. O que você sabe eu te trago. Hoje você é só cinza do cigarro que eu trago. Ele chamou até pra X1 o meu aliado. Dá pra ver que você também chamou o seu pra ser carregado. Então faz assim. Pega o popó e tenta colocar em uma bolsa. Só que pra você carregar esse louco precisa de uma camisa de força. Olha só. Vou te explicar de um bagulho. Demorou. É o cover. Caixa baixa 10 anos atrás. Rima. Demorou. Bagulho é fato. Vou te explicar. Decorada do caralho. Volta pra todos os anos esses. Você não tem rima meu adversário. É isso. Barulho é tudo moleque aí. Tudo vai pegar. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do JP e do Xande. Boa. 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 Castelli. Ae, muito barulho que gostou das rimas do Castelli e do Popó. Boa. Boa. 1 a 0. 1 a 0 JP e Xande e tudo que vai volta. Vocês tem que ficar pra cá. Um pouquinho mais pra cá. Ele que falou pra nós ficar pra cá. Não, mas o Tony vai ficar assim. Fica mais fechadinho o caralho. Fica mais alto em família. Tem uma alta em família. Não, é rimão baixo em. Puxa o grito, Jatinha. Vamos. Puxa. Eternizando o sabotage, o sistema eu vou sabotar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E se cê ama o Hip Hop coloca sua mão pro ar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uou, 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 uou. Fog! Mas, esse daqui é JP, esse daqui é o Shady, na moral, é dois decorador, rima de verdade não tem de blazer, bagulho é fato, vou te explicar, anda trajado e pode pá, mas rima que vem do coração, sua mente tá aí pra tia aliena. Toma uma rima boa, depois fala que ele é decorado, isso daí é desculpa, dá pra ver que é MC frustrado, logo você, pô, pô, que adora mandar a rima de antes, então porque você tá apontando crime, se hoje você já tá sujo de sangue. Só que é bom falar meu mano, só que você sabe a mala ensina o Freitas, é porque eu sou Mike Tyson, hoje eu tô matando a sua cabeça, então te falo que é diferente, é por causa que você já sabe, eu ando, hoje eu martelo a cabeça, martelando vários crânios. Eu não tô de blazer, mas vou te dizer porque eu sou cultura, eu tô de blazer aqui na minha peita pra cabotar blazer que só as viatura, cê tá entendendo, eu faço um verso pesado, por isso nunca o te brisa, você é louco, camisa de força na peita, tem o mal com o X, força da camisa. Força da camisa, é a força da camisa, coloca mais 3x pro CV, é o Tentation na tua vida, bagulho é fato, vou te explicar, você tá berrado pra mim, cuzão, mas na moral, manda rima, só que eu sou o Tentation, junto com Ragnar, Lott e Blu, que a rima enterra, sabe porquê? Porque voltei dos mortos pra ganhar a guerra, mas hoje você não entende, talvez um dia você possa entender, mas enquanto toca o trap, os dois só vão mandar as rimas clichê. Volto da guerra, meu mano, só que isso aqui é só um pretexto, é porque você botou Juliette na cara pra poder posar que é feio, então te mostro que é diferente, mano, só que você sabe, meu irmão, é por causa que você é feio, só que ele é São Jorge e você é o dragão. Eu vim de castelos ruína, quebrando costelas, tô improvisando, só que ninguém entende o que você fala, então o castelli rima em casteliano, eu não entendo, sabe né, mano, que eu tô matando, hoje que é o homicídio, quem dera você entender se de X, Tentation, de Malcolm X e menos de X Vídeo. Vamo interagir, vamo interagir, vamo interagir, todo mundo aí, ó. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Popó e do Castelli. Muito barulho pra quem gostou das rimas do Shade e do JP. Parabéns aos MC, Shade e JP, próxima fase. Vamo interagir, vamo interagir, vamo interagir.